Atacante Augusto, seja bem-vindo. Na sua entrevista de apresentação, as perguntas foram enviadas pelos sócios torcedores. Queria agradecer aos sócios torcedores e espero corresponder às expectativas de todos. Tales Elias, você vem de uma temporada onde atuou em 32 jogos, marcando 8 gols e chega para disputar a vaga no ataque do lado de São Bahia, do Anderson. Tales Elias, o que a torcida pode esperar do Augusto nessa temporada 2021 e quais são as suas expectativas para jogar no Ferroviário? Desde já, desejo sucesso na sua caminhada e possa ajudar o Ferroviário nesse ano de 2021. Obrigado. Minhas expectativas são as melhores, espero fazer um ano até melhor do que o que foi o ano passado. O professor Diá já me conhece, sabe como eu gosto de jogar. Gosto de jogar pelos lados do campo, gosto de fazer jogadas de velocidade e espero poder fazer bastantes gols pelo Ferroviário e ajudar essa rapaziada aí que já vem em uma crescente muito boa. Vitor Paixão, sócio torcedor do Ferroviário e também participante da torcida organizada Falange Coral, te dá boas-vindas. E gostaria de saber como são as suas características em campo ali, como é que você atua mais pelo meio, mais pelo lado, como é que você se movimenta ali no ataque. Como eu acabei de falar, eu gosto de jogar pelos lados do campo, faço tanto o lado direito como o lado esquerdo. Já fiz algumas vezes Falso 9 também, mas onde eu gosto de jogar e atuo melhor é pelas pontas. Luiz Alex do Nascimento, visto o seu currículo, percebe-se que você tem experiência em principais clubes que já jogaram a Série C. Você acha que sua experiência nesse campeonato pode contribuir com a equipe? Sim, sim, já tenho uma rodagem boa, já conheço bem a competição, venho de um acesso agora pelo Remo. Espero trazer essas coisas boas para acrescentar no grupo e ajudar, quem sabe, a gente conseguir esse acesso para a Série B. Francisco Isnaldo, quer saber qual foi a sua melhor temporada e por qual time? 2017 pelo Campinense, metade do ano Campinense e metade do ano Santa Cruz, onde eu fiz 17 gols no ano e foi um grande ano para mim, onde eu me destaquei. E sem dúvida foi a melhor temporada da minha carreira. Marcelo Bess, você chega ao Ferral para sair jogando ou ainda tem que entrar e melhorar a condição física? Não, tenho que melhorar o condicionamento físico, quando eu estiver bem fisicamente, aí eu vou brigar pela minha vaga junto com os companheiros. Agora a pergunta do Pedro Henrique Silveira para a gente finalizar. Qual a sensação em vestir a camisa do Ferroviário? A sensação é maravilhosa, conheço bem a história do clube, acompanhei a ascensão nos últimos anos e estou feliz em estar aqui e espero contribuir da melhor maneira possível. Transcrição e Legendas Pedro Negri